O Ministério Público de São Paulo apresenta denúncia contra dois ex-executivos da Unimed paulistana por suspeita de pagamento de propina para reduzir a tributação do setor da saúde na cidade de São Paulo. Segundo a investigação, os valores teriam sido pagos a Ronilson Bezerra Rodrigues, homem apontado como chefe da máfia do ISS. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a reportagem publicada hoje, Valdemir Gonçalves da Silva, ex-diretor financeiro da Unimed paulistana, e Maurício Rocha Neves, ex-CEO da cooperativa, contaram em depoimento aos promotores que em 2011 procuraram o prefeito Gilberto Kassab para tentar resolver um problema de tributação, porque o pai do prefeito, Pedro Kassab, é um dos fundadores da Unimed paulistana. Eles receberam de Kassab, hoje ministro das Comunicações, Ciência, Tecnologia e Inovação, a indicação de falar com o então subsecretário da Receita Municipal, Ronilson Bezerra Rodrigues. Segundo a denúncia assinada por quatro promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Crimes Econômicos, o GEDEC, a Unimed paulistana pagou para a empresa de Ronilson R$ 56 mil, simulando a prestação de serviços. Em troca, ele teria proposto a inclusão de um artigo e um projeto de lei que tramitava na Câmara Municipal, que alterava regimes tributários em uma série de setores econômicos da cidade. O projeto foi aprovado e sancionado pelo prefeito Kassab em julho de 2011. Com isso, a dívida da Unimed com a Prefeitura, na época em R$ 400 milhões, teve uma redução de 40%. O advogado de Ronilson Bezerra Rodrigues, Márcio Saieg, classificou a denúncia como absurda. A assessoria de imprensa do ministro Gilberto Kassab afirmou que todas as demandas trazidas ao conhecimento do então prefeito eram encaminhadas às respectivas secretarias, que tinham total autonomia para analisar e encaminhar as questões apresentadas. A defesa de Valdemir Gonçalves da Silva e Maurício Rocha Neves informou que não vai falar sobre o caso no momento.